Eu vou ensinar aqui o ponto pra vocês da correia do Fox 1.6 8 válvulas, tá? Lembrando, gente, que os motores EA111 são todos iguais, 1.0 e 1.6, tá bom? Ó, aqui, gente, a gente tem uma polia do virabrequim, note que o dente dela é chanfradinho pra dentro, tá? Tipo um... tem um cortezinho pra dentro. Enquanto o restante é tudo retinho, tá? Só esse que é cortadinho, tá? Ou seja, gente, eu vou virar o motor aqui pela polia e ele tem que casar nessa primeira... Nessa primeira marquinha aqui, tá? Onde tá ali atrás, aquela primeira fenda. Deixa eu encostar uma chavinha ali pra mostrar. Ó, ele tem que casar ali, ó, nessa primeira paredinha, tá bom? Vocês estão vendo até que tem uma numeração ali, que é 2V e 4V. Tá bom? Ou seja, 2V por cilindro e 4V por cilindro. Ou seja, 8V e 16V, tá bom? A bomba d'água é a mesma. Ou seja, eu tenho que posicionar ela aqui, aí vai dar o PMS do motor. Quando eu posicionar essa fendinha que tá aqui embaixo, tá? Cadê? Perdi ela aqui, tá bem aqui, ó. Quando eu posicionar essa fendinha que tá nessa posição, ela vai ter que parar aqui e vai dar o PMS do motor. Tá ok? Lá em cima, gente, o cabeçote, na polia, tem uma marquinha. Ó. Vamos achar um furinho, tá vendo? Aqui tem um furinho, não sei se vai aparecer aí na câmera. Tem um furinho bem aqui. Esse furinho, gente, ele vai dar a volta e vai ter que coincidir nesse dentinho de plástico aqui, da carcaça, da capa da correia. Tá bom? Ele vai ter que coincidir bem aqui. Aí significa que o motor tá em PMS aí e o cabeçote tá fazado certinho, tá bom? Vou virar aqui o motor e vou mostrar pra vocês a posição, tá bom? Antes de soltar a correia dentada, gente, vocês não podem soltar sem deixar nesse ponto aqui, tá bom? Porque na hora de vocês virarem, vocês podem atropelar uma válvula e pegar sem querer. Então sempre posiciona antes pra depois soltar a correia, tá ok? Aí, galera, qualquer dúvida aí, galera. Posicionado, tá? Dentinho chanfradinho. Vou ver se eu consigo posicionar bem aqui. Pra vocês verem o dentinho. Ele tá bem na direção daquele dentinho que tem dois Vs, tá bom? E em cima... Certinho o pininho, tá? Aquele pontinho que tem na polia. Tá marcado certinho pra o acabamento lateral. A gente clareou a tela aqui, gente. Escureceu um pouquinho aqui. Ó lá, tá bem marcadinho aqui embaixo, tá? Deixa eu mostrar aqui. Bom. Bem esse pontinho aqui, tá bem cravadinho com a carcaça, tá bom? Ou seja, se vocês pegarem, gente, uma capa de correia dessa daqui, que não tem esse pontinho aqui, gente, pode comprar uma outra capa aí, que senão vocês vão poder, quando você tem um acidente, vocês atropelar uma válvula colocando errado, tá bom? É bem importante, gente. Às vezes, na primeira volta, vocês vão posicionar lá embaixo, lá embaixo a polia do virabrequim, e aí de cima não vai bater, tá bom? Só lembrando, gente, pra essa aqui completar uma volta completa, vocês têm que dar duas voltas na de baixo, tá bom? Se, por exemplo, o pontinho daqui bateu aqui em cima, e lá de baixo deu certo, dá mais uma volta que provavelmente eles vão casar ou ficar bem próximos, pra vocês alinharem certinho, tá bom? E tá ali batido, galera. Aqui, gente, a tensão da correia, gente, ela é o seguinte, eu tensiono a correia num ponto que ela não vai ficar tão dura, tá? Aqui ela vai ficar um pouco rígido, mas a parte maior de distância da correia, vou colocar aqui pra vocês verem, com ela tensionada, vocês vão conseguir virar ela 90 graus, tá? Ela vai entrar, ela não vai conseguir virar mais que isso, e não pode forçar, gente. Então, ela vai virar dos dois lados 90 graus. A tensão dela tá ok, beleza? Tá legalzinha, não tá muito esticada e nem frouxa. Então, essa é mais uma dica aí, pra quem tá aprendendo aí, tem dúvida aí de esticar a correia também, tá bom, galera? Aqui, gente, esse esticador aqui, gente, ele é um esticador automático, eu vou passar uma dica pra vocês, tá bom? Ele tá ali no lugar, observem, que essa parte grandinha aqui, ela é do tamanho de uma parca 10, tá bom? Ela vai fixada aqui, ó. Observem ali. Ele é ali embaixo, ele é embaixo da bomba d'água. Tá vendo que ele, essa parte maior que eu mostrei, ela tá entre o parafusinho 10 da bomba de óleo, tá? Ali é justamente, gente, pra quando você estensionar, ela não ficar mexendo ele todo, tá bom? Ou seja, essa parte aqui, de trás, vai ficar fixa, tá? Aqui com uma allen, que vocês vão, na hora de tensionar, vocês vão tensionando, tensionando, e aqui embaixo, ele tem uma molinha, tá? Essa molinha, ela vai ficar aqui, dentro desse quadrado, tá bom? Aí indica que a correia já chegou na tensão de trabalho correta, tá ok? Aí depois disso, fazer aquele teste que eu fiz de dobra, pra ver se ela tá bem esticadinha, ver se não tem um probleminha aí no esticador, alguma coisa, tá ok? Fazendo esse teste, dá duas voltas no motor, e vê se ele vai parar certinho na posição. Parando na posição certinho de fazagem, aí vocês podem fechar tudo, e dar partida, colocar água e dar partida no carro, tá ok? Eu não tenho como filmar aqui, gente, tô sozinho de novo, então tô mostrando uns pedacinhos aí, pelo menos pra vocês terem uma noção aí, de um ponto de correia, da bomba d'água, os principais vazamentos, espero que tenha agregado aí, pra vocês algum valor aí, algum conhecimento, tá bom pessoal? Galerinha, aqui já tá tensionado já, deixa eu acender a lâmpada aqui, já coloquei a correia, tá? Notem ali, que o esticador ali, como que ele ficou. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Não tá pegando. Passou pouquinha coisa, gente, mas conforme o carro vai entrar em movimento, ele vai voltar pro centro ali, tá? Onde eu ensinei vocês. Pouquinha coisa assim, não tem problema. Quando acontecer isso, gente, aí vocês vão vir aqui, igual aquele que eu te ensinei, já coloquei a correia nova, ó, 90 graus, sem esforço, tá? Se eu forçar mais isso aqui, é porque eu já tô forçando, tá? E aqui também não tá tão apertado, tá bom? Tá bem legalzinho. Entendeu? Não tá frouxa e nem apertada demais, tá ok? Agora aqui é só montar as carenagens certinho, né? E colocar o carro pra funcionar com água primeiro, depois limpeza e aditivo, tá ok? Pronto, galerinha, aqui o funcionamento já. Com aditivozinho no reservatório, já tudo belezinha. Marcha lenta legalzinha. Agora você vai pra fazer uma limpezinha aqui, e depois já tá entregue pro cliente.